Você aceita este desafio para este duelo cordial? A CIDADE NO BRASIL Bem amigos de Youtube, vamos jogar doubles de Smash Bros. É o Brawl, né? É o Brawl. É o Brawl. Vamos jogar Brawl. Mas vamos ver o Smash Bros. Vou chamar de 1 porque não tem subtítulo. Os 1s estão uma bosta, então é melhor tirar os 1s. Aí sim eu chego mais de perto. Você está jogando contra quem? Com o computador? Ou eu? É. Eu tenho um contra os dois computadores. E eles estão acabando com eles. Não. É, é. Vamos lá. Tem uma caneta? Tem uma caneta que tem que repetir no lado. Tem que botar os nomes, né? Mas como é que a gente vai jogar Brawl? Quando você for pra casa eu jogo Brawl. Não é? Você está na sua caneta? Não. Tá filmando mesmo? Eu já estou filmando. Você pode. Por que? Não é? Não é? Não é? Eu já estou filmando. Eu não sei. Eu já estou filmando, né? Eu já estou filmando. É legal. Eu já estou filmando. É legal. O que será que ganhou, quem será que ganhou? Vai ser o Danilo e o... O que será que ganhou? 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 O Giovanni levantou... O que será que ganhou? O que será que ganhou? Vai Flávia, vai Flávia, vai Flávia, vai Flávia, vai Flávia, vai Flávia, vai Flávia. O reflexo ali na água é em baixa resolução. É um celulado, mas não. E a gente já fala desse máximo. Ai meu Deus. Vai, tá demorando muito, olha o tempo, hein. Olha o tempo, olha o tempo, olha o tempo, olha o tempo, é pra botar pressão. Vai, 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 olha aí. Ela conta o computador, hein. Ele se matou. Aê, parabéns, você te travou o mar. Essa metodologia do sorteio é totalmente justa, não sei se vocês conseguem ver os nomes, mas... E a primeira partida é Carlos e Álvaro contra Thiago e Sepio 3. É, Carlos e Álvaro. Boa? Thiago, Thiago, olha pra cá, porra. Agora eu fui fazer o meu 3. Thiago e Sepio. Puta que pai. É, o Thiago. Thiago, eu sei o Thiago, você é o Thiago? É, meu irmão. Apenas não caiu nada. Tem que limpar, tem que pegar o papel de merda. Esse tem que ter. Não, é só papel. Filma o Thiago. Eu tô ali com o balde. Não, é só papel, depois. Caraca. Vai ser um hit. Ai, vai dar. Toma, Matisse. Que a palma da estrela. Vai, vai, vai. Toma, amor. Thiago, agora volta ao posto de competidor de Smash Bros. Meu bem. Vamos aqui. É, não foi muito legal isso? É, não foi muito legal isso? Ah, ó, porra. Não dá pra ver nada aqui. Sério, amigo. Você tá com medo? Não, não é isso, não. Tá com medo de ir, né? Não, é melhor. Porque aí vai de barra. Tô tenso, tô tenso. Aprendeu, meu filho? Olha, só o último aí. Deu pra treinar. Caraca. É certo, hein? E vai começar. Uou. Tiaguinho, de computador, nível 3. Foi apresentado por... Já me bateu, já. Rapaz, eu acho que essa imagem não é muito boa, não. Não, não é, eu acho que essa imagem não é muito boa, não. Não, eu não acho que essa imagem não é muito boa. É... É alguma coisa que eu tinha que ir, eu tava com muita coisa, né? É... A gente vai se matar aqui. É a alma do caso. Já se está com medo! E agora... E agora, com os dois assuntos que nós estamos falando no vídeo de bom, que está... O que é isso? É essa mãe do Matarela do Dean Meno, hein? Tá. Vai, vai. Pois é. É o que? Foi simples. Ok. É o que? E o que é isso? Não, não. E o que é isso? E o que é isso? Foi feito por enquanto, durante o assunto. A gente está passando um minuto e meio de batalha. Eles não roubam as minhas feridas. O Sair não consegue consertar mísseis do Sair. Eu estou defendendo ele. Não, não. Você acabou? Já morreu? Já. Mulher! Amor, você perdeu. Você perdeu, amor. E acabou. Um tomei, um tomei. Tiaguinho, o computador meceram. Tiago. Parabéns. A Renata aparecendo assim. Ele não faz. Ele não faz. Continua em live. É legal, vocês. Você concorda com ele? Tá bom, tá. É que ninguém coloca live no live. Assinala aí que o Beto vai passar. Cadê o lápis? Está aqui atrás. Cadê? Cadê o lápis? Deixe o lápis. 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 Tem que jogar a energia aqui. Deixe o lápis. Olha lá. Na vida aqui. Seu lápis tem que jogar. Minha planeta sofre de um boneco. Você que vai estar aqui? Hehehehe. Pingo. Ele é lindo. Sei lá. Você só gostou. Oi, Ajuíli. Vamos lá. Vamos lá. Tem o joelho! Iiii! Vai ser... Vai ser... Vai ser a feminina agora, hein! Vai ser a mulher feminina, hein! Vai ser Flávia e Elisandra contra Amanda e computador nível 9! Oh meu Deus! O que é isso? Você foi convocada! Meu Deus! Sério? Caraca, Elisa tá muito ruiva nessa gravação! Deixa eu ver aquele cara de cara! Nossa, é verdade! Caraca! A moça aura ruiva está chamando... Dá pra ver a tela dele? Dá, eu só estou filmando as pessoas Vocês apresentem porque eu não sou uma boa apresentadora Eu... Eu não sou ele só... Eu não sou o chato! Você quer apresentar, Tititi? Eu não sei apresentar Eu também não! Mas deixa com o Rafael que eles sabem! Eu sei! Ai meu Deus do céu! Ai meu Deus! O que é que? É dupla! Será que é dupla? Você trocou? Você trocou? Você botou o card? Você botou o card? Ih, a batalha começou frenética! Cadê o Pit? O Pit, cara! Ah, tá ali voando! Ele tá voando! Ih, já despacharam ele! Quem é quem? Quem é a dupla azul? Eu não sei! Na verdade eu não sei! Eu? Tem um Marf e o Kirby contra o Pit e outro Kirby! Só não sei quem é quem, mas... Outro Pit? É... Mas a partilha tá equilibrada! Só o Pit que tem que recuperar o tempo perdido! Ou melhor, o estoque perdido, né? No caso... Enfim... O Pit tentou fazer o nho-nho-nho e morreu! E o Pit, o Pit, o Kirby saiu voando! E o Pit, o Kirby saiu voando! E o Pit, o Pit, o Kirby saiu voando! Ai, ai, ai! Agora eu não vou mais! E o que? Nho-nho-nho! E a dupla vermelha tá no prejuízo, hein? O Kirby só... O Kirby azul só morreu uma vez! E o Maf continua invicto, hein? Ó lá, hein? Só dá uma porrada no peteleco nele que ele já morre, hein? Ó, fica a dica! Ai, ai, ai! Ele já morreu! Seguiram minha orientação magnífica! E olha o Kirby caindo! Olha o Kirby! 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 E o Pit fez outro nho-nho-nho e está sendo super efetivo nesse Marvel, hein? Olha o Kirby! Tá um cenário bem feminino mesmo, né? Verdade! Tá muito feminino! Essa partida está muito feminina! E aí? Foi bom! Só que a Renata fez um garoto! Ih, é! Devia ter botado ela no lugar! Não tenho! Chave kit! Chave kit! Puxa! E o Kirby está voando! Ih, já botaram o kit pra voar! Voou pra longe! Ele não está mais na partida! Nem percebi! Não tem! Não tem! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! E ai 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 E o Kirby continua Os dois juntando no Kirby O Kirby Vermelho insiste Ai 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 E o Marco Tá só com uma vida em Ela tem chances por o Kirby vencer São chances bem pequenas Mas existem estas chances É só o Kirby Vermelho ser muito sagaz Agora Ele é um CPU na verdade Agora que eu reparei Ele quer finalizar, ó Tá dando ataque de smash no Kirby Ó lá, já tá carregando o quebrador de escudo Ai, ai, ai Aguenta firme Aguenta firme, espera o tempo acabar, Kirby Kirby E as vencedoras foram A Lissandra É, eu tô filmando já E elas venceram, pronto, venceram E a Amanda perder Chateada Ó o mérito, cadê a medalhinha? Colocando o contato, fica aí Stealth Rock Pra pessoa saber que esse é o bloco burro Vai, Thiago, anuncia aí Vai, Thiago E o próximo Bocando pro vermelho Rafael E... Nota Eeey Aqueles que são mecânicos Efeitos de maraposo CPO 5 E... CPO 5 Lindo É sério? Não, é? Contra... É a mata e e oufre Porte a perda Por que o pulso? Voy é Minha Uma puta que pariu E voltei aqui Agora estou Eu vou vou ver Tem um dor assim Tem um dor no fim Tem um dor no fim Lindo e o amor Lindo e o amor E a pecha E canj Caras o colocar o match é muito mal É assim. Verdade. Ai, me dá na joelhada aqui. Eu vou pro campeonatinho. Nada. Ai, agora vai. Ai, caralho, eu não pude ver dentro. Você viu ainda? Deu um tout. Ai, você viu ainda? Deu um tout, caralho. Gente, que isso? Que isso? Ai, caralho. Olha a voz. To realmente ver por aqui é meio ruim, mano. É... Fica meio confuso. Tá meio bastado. Não que não sei se... Você já morreu? Não, não, não. Acho que sim. NAU! Cara, foi mal. Tá ficando falco, isso é o que não acontece. É verdade. Ai, tu vai escudir um... Eita! Maramba! Parei, parei, parei. Aeee... Coincinado, hein? E aí, quem é o Bruno? Ah, no beijinho. Tô tirando foto. Sobia pra foto. Pode falar. A próxima partida é entre Giovanni e... Daniel, tá sendo fumado, hein? Eu também não sei jogar. Ah, Daniel, qual foi? Jogou, não jogou? Então, aonde você sabia jogar? Jogou? Opa! Então... Só vou estar com menos. Tá, então... Aonde você sabia jogar? Jogou? É... 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 Foi? A minha é da Zelda, caralho. São Zelda desde o tempo da Zelda. Eu não tô aqui mesmo, caralho. Eu não sei qual é o meu inimigo... Hoje eu tenho que matar os bebês. Legal. Quem são os bebês? As meninas. As meninas, vixi. Ah, é? Quem que é? Essa partida vai demorar. O Danzeu é o Kibe Azul. É um Kibe. Com o Obi contra o Giovanni, que é o boss. A Zelda boss. Contra uma Zelda fantasma. Uma Zelda... São duas Zeldas. É a Zelda Fálida. A Zelda normal com a Zelda... Em dupla com a Zelda fantasma no tempo da Zelda. Essa é a ideia do jogo, cara? É... Com a música da Zelda. Que é pior. Bom, poderia tocar a música do Fire Emblem. Que é irada, por sinal. Não. Mas toca essa música nesse cenário. Sim. Vou pegar o Moxiqueiro. Eu ia filmar o Moxiqueiro. Ai! Já morreu! Você pegou o meu nome. E o Robin tá borrado. Sim. O Robin tá borrado. Ele morreu e quer se vingar. Um robô assassino. Um robô que tem sentimentos. Sentimento de Bola Dash. Que matou... Matou o Kibe? Matou por mais nenhuma. Eu vou morrer tão cedo assim, mano. Eu posso ser fraco, mas... É isso aí. É isso aí. Boa determinação. Não é o Super Novo? Pô, ele tá com 200. E a Zelda virou a Shaq. Eu tô se batendo assim ao contrário, meu irmão. Merda, eu não sei jogar de Shaq. E a Shaq virou a Zelda de novo. Boa, Shaq. Eles estão disputando pra ver que... E o time tá quicando, tá quicando, tá quicando, tá quicando, tá quicando. Eu não sei qual é o... Foi apenas a primeira vida perdida. Foi apenas a primeira vida perdida. As Zeldas não estão conseguindo segurar a fúria do Kibe Kikante e do... E do Robin Boladão. Robin Boladão está quietinho ali, mas os Zelda começaram a mexer com ele e eles não estão gostando disso. E ele deu um choque bolado. Nossa, quem não consegue? Sai, Daniela. E o Rob não consegue sair. Tá fora da programação. Tá indo bem, Daniela. Continua assim. Tô torcendo pra você. E a mão do Carlos está cansando. Tá mesmo. Fosta vitória. Fosta vitória. Fosta vitória. Vai, Daniela. Faz uma cara de vencedor pra câmera. Cara, você é tipo um vilão agora, né? Caralho. É quando o homem... É líder de ginásio, cara. Zelda contra Zelda. Zelda contra Zelda. Toma aí. Eu adoro filmar o Albert, cara. Caralho. Né? Você me ama. Bora aqui, tá? Alguém quer? É. O que é isso? Bora. Elas duas contra Thiago e CPU. Iiiiih! Vai ser Lisandra e Flávio... Liza... Perdão. Liza e Flávio contra Thiago e CPU. Ouuu. Tão, 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 tão. CPU é muito. Algum dos descontroliza sempre? Um deles é meu, mas deve estar pra lá. É. Vale. Careta! Ai meu Deus. Tô em casa, hein? Mesmo da flor da pele. 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 É uma palavra para esta partida. Falta. O que é o Ness? Ah, deve ser o Thiago. Ah, deve ser o Thiago. Ele tá com o King DDD. Se fosse o DDD, ia ser mais efetivo. Ai meu Deus. É, realmente essa foi... É. Um, dois, três, quatro. Ai meu Deus. 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 Ai ai ai. Olha lá. A mãe não tem nada a ver com a partida. Vamos lá. Vamos lá. A mãe não está no ringue. E o mosquito acabou de ser derrotado pelo Carlos. Muito bom. Muito boa a situação. Quebra essa menina. Como é acabar de novo? Quebra. Alguém foi derrotado aí. Já acabou? Ai meu Deus. Ai ai ai. Ai ai ai. Ai ai ai. Ai 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 ai. O Ness tá sobrevivendo. Acho que ele consegue. Ai. Acho que não hein. Ai meu Deus. Uuuuh. 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 Que parte da época. Meu Deus do céu. Que isso senhores e senhores. Não. Senhores e senhores. Outro velho. Ai meu Deus. Quase. Ai meu Deus. Uuuuh. 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 Que isso. Que isso. Que isso. O Thiago até. São as semifinais. Agora é a batalha de Rafael e Renata. E Danilo e C.P.U. Nível 9. Vamos a batalha porque eu estou filmando parede. Lisandra. Você que filmou. Uuuuh. Tá bom. Mas eu não sei narrar. Você pode narrar. Eu estou. Eu estou. Mas eu só sei que tanto a Renata quanto a Franzei estão com curves fofinhos. Com que beijo? Com que beijo? Com que beijo? Com que beijo? Cara eu tremo. Eu tremo tonto com isso aqui. Eu não consigo. Eu não consigo. É que eu estou tremendo. Olha minha mão. Eu acho que eu estou. É para mim. Você está na final. É. É. Que eu deixei. Mas é cansativo. Bom vermelho vocês são muito safados. Eles tomam o excesso. Caramba o bom vermelho é muito bom. Adorei. Eu nunca ganhei 8 pessoas. Eu jogava com 4. Era o máximo. Porque era para o cinza. Olha. Eu jogava com 2. Jogava com 4. Era para o computador. Porque. 54 segundos. E vai ter que filmar de outra coisa. Não. Não sei como isso. Alguém tem câmera aí? Alguém tem celular bolado? Se filma? Não. Eu não sei se é. Caramba ou vídeo. Eu não sei se é 54. É verdade. Está no meu aí. Eu não quero ver só. Eu não sei se é 54 segundos. É. Dessa. 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 Filmagem. Ou se é total. Aham. Cara a mulher usa um. Uh. Um leque com nome mesmo. Um misturismo. Ela cirurgia. Na verdade é uma pirante. Ah que tão lento. Que tonto. Que tonto. Que tre outs. riendo por fazer. Que slunge. Meu Deus, o tonto tem planado de vergonha. O que foi? O que foi? Se você chamou? Não creste mou doido. Te contorne essa salvaquê não. Os crushos. Pcmenei. Vai amor, tu consegue! O cara já começou Como é que tá aí? Essa fase é muito merda! Ah, muda então, muda então! É mais justo! Mas vai rápido aí que tá filmando! É injusto, é verdade! Isso é injusto! Eu perdi por causa da fase! Perdi por causa do que aconteceu! Essa é uma fase propícia pra final! Final, final! Papai do Belém! Vai amor! E a gente se diverte na final tendo piada e sem graça! Uma coisa que eu adoro na Papai do Belém é que os feitos dela viram a esquina antes dela! O que é? O que é? Vem tirar a Papai do Belém e viram a esquina antes dela! Que legal! Tá filmando! Que isso! Que monstro! O que? Quem é o monstro aí? Eu! Vai monstro! Eu sou! Eita! Na pontinha da espada cara! Pintinha azul da... Vem nessa porra! Vai amor! Vai! Ai! 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 Tá de lado de novo? Tipo uma pedra, ele se põe numa pedra. Tem Inception mesmo? Você tá se danindo ou não tá? Vou homenagear ele. Viu? Falei que você tava no meio. Tipo uma pedra cai em cima das regras. Falcon Punch! Falcon Punch? Falcon Punch! Caraca! Vai, meu amor! Isso aí! Ah, meu Deus, eu tô sozinho! Desculpa! Ai, tadinho! É, acho que o cara não tá pegando tudo. Eu tava com eco. Ah, eu tô com eco. Tchuuu! Vai, amor! Cuidado, amor! Tu tá com muito! Cuidado, amor! Cuidado! Cuidado, cuidado! 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 Cão! Calma, vai volta! Calcum P. Ai! Ai, meu Deus. Ai, tá legal! Mão vai pra mim? Tom, Tom! Tom, Tom! Tom, Fee! Oh, não, 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 não! Aêêêêêêê! A cara! Gengar e eu acho, não! Ah, que eu acho! Arcele que eu acho que eu acho! Arcele que eu acho que eu estou! E aí 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 Eu acho que é você. Sou eu? Eu sou o 4, tá? Bom, eu sou o 4. E esse cão? Então eu sou o 1. Alguém quer jogar, cara? Eu tenho que jogar no 1. Esse é o 4. Esse é o 4. Quem vai jogar? Bora! Bora! Bora, bora, bora! Tô. Não vou botar no YouTube não, né? Ah, com certeza. Tchau.